Também é uma boa prova. Vai a Uruguaia lá para o lançamento de Dardem. Vamos ver. Vamos ver. Foi bem, hein, Rodrigo Dario? É, a Uruguaia está bem na prova. Infelizmente a Juscelene, não sei, provavelmente optou por se conservar para as competições aqui na Europa. Então a gente está com a disputa com a Laila. Lembrando que a Laila, né, teve um processo cirúrgico algum tempo atrás. Está voltando a forma. E a gente só tem essas duas atletas hoje na disputa do GP. Vamos torcer para a Laila acertar nesse último lançamento dela. Um bom lançamento. É isso aí. A gente vai torcer aí. A gente está mostrando tudo aqui no Canal Olímpico do Brasil. E também, obviamente, na N Sports. Olha de novo o lançamento da Uruguaia. Ela está lançando demais. Ela lança muito longe. Vamos ver se a Laila vai conseguir melhorar ali, né, porque ela não teve lançamentos tão bons assim. A gente vai... E aí E aí